Você já ouviu falar na Mary Kenneth Keller? Acho que não, né? Ela nasceu em 1913 e entrou para um convento lá nos Estados Unidos já muito nova. Além de ter uma vida religiosa, ela estudou matemática na Universidade Católica de Paulo, onde também se tornou mestre em matemática e física. E não parou por aí. Em 1958, a Mary começou a trabalhar na Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que antes era destinada apenas para homens, mas que foi aberta para as mulheres ajudarem a desenvolver uma linguagem de programação basic, que foi muito importante. E foi esse projeto que Mary se dedicou. Poucos anos depois, em 1965, Mary recebeu o título de doutora em ciências da computação. Ela se tornou a primeira doutora em ciência da computação dos Estados Unidos, incentivando a mais mulheres entrarem nessa área. Mas isso não a impediu de também ser uma entusiasta da educação. Ela acreditava no potencial da tecnologia para aumentar o acesso à informação e promover uma educação de qualidade. Após o doutorado, ela fundou um departamento exclusivo para a ciência da computação na Universidade Clark e trabalhou por mais 20 anos. Ela também pensou que no futuro seria possível simular a mente humana. Tecnologias como inteligência artificial mostram que as previsões estavam corretas. A Mary faleceu em 1985, porém seu legado permanece vivo até hoje. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.